Música Nem redes aéreas, nem transformadores. Este termógrafo da CEMIG está de olho em outros bichos. Girafa, leão, tigre, elefante, hipopótamo e até a zebrinha recém-nascida foram examinados à distância pelos veterinários do Zoológico de Belo Horizonte. O princípio da termografia na medicina veterinária é justamente o fato que toda inflamação gera um calor na área. Assim, mantém-se a segurança dos técnicos e principalmente evita-se o uso de medicamentos como os anestésicos, que oferecem riscos à vida dos animais. A termografia vai falar para a gente exatamente onde está a lesão e o tipo de lesão que é e, posteriormente, a evolução desse tratamento. Como é que esse animal está respondendo bem à medicação, aos outros tratamentos que a gente está fazendo com ele. Junto com a câmera termográfica, um técnico da CEMIG foi operá-la, já que durante o período chuvoso o equipamento é pouco utilizado pela empresa. Na CEMIG a gente usa esse equipamento para detecção de falha em equipamentos de transmissão de energia, chaves seccionadoras, TC's, TP's, transformadores, identificação de nível de transformadores, pela diferença de temperatura nesses equipamentos. Em apenas uma manhã, 14 animais doentes foram examinados, antecipando diagnósticos que poderiam ser bem mais demorados. Para nós é muito importante a atenção e a importância que toda a equipe da CEMIG, não só a direção, não só a área de meio ambiente, atende as nossas solicitações, porque entende que a Fundação Zoolotânica presta um serviço relevante para a sociedade, no cuidado com o meio ambiente e no qual a CEMIG também é um importante ator. Assim como a CEMIG também preza o meio ambiente, a Fundação Zoolotânica tem um extremo cuidado no trato dos animais e de todas as funções que ela exerce em Belo Horizonte como um parque municipal.